Tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Mateus 25, 35a. Meditação para a noite com Israel Belo de Azevedo. O que deixamos de fazer? Qual foi a coisa mais importante que fizemos hoje? Certamente fizemos muitas, mas é saudável recapitulá-las e marcar a mais importante. Quando fazemos esta rememoração, observamos a existência de uma ou mais lacunas, anotando o que não fizemos e talvez planejando fazer amanhã. Deixamos de cumprimentar o aniversariante, deixamos de ir a um funeral, deixamos de ler páginas de valor, deixamos de descansar um pouco. Quando fazemos um balanço, vemos que algumas coisas pelas quais muito nos esforçamos não eram de fato importantes, porque não faziam parte de um projeto maior e nem estavam na lista dos nossos melhores desejos. Se alguém nos pediu por comida à porta de um restaurante, a coisa mais importante era que lhe pagássemos um prato de refeição. Se outro clamou por atenção, a decisão mais importante era parar o que estávamos fazendo e lhe fazer companhia. Felizmente, amanhã pode ser diferente. Boa noite.